Oi, bom dia. Você está aqui no meu chuveiro? Bom dia, hoje é sábado. Que sábado? Você está maluco? Espera aí, deixa eu me refrescar, que eu já falo. Hoje é feriado, quarta-feira, dia do trabalho. É isso mesmo, produção? E hoje a gente vai num pesqueiro. Primeira vez que a gente vai num pesqueiro na vida. Vai, galera. Vai aquela galera. Vai aquela galera que sempre dá meus vídeos aí. Andressa, Alinho, vai geral. Vamos passar o dia num pesqueiro e vamos ver como é que vai ser. Se vai dar peixe, quem que vai pescar, quem que não vai. São oito e meia da manhã, estamos nos arrumando. E daqui a pouco estamos saindo e eu vou filmar o dia inteiro pra vocês. Se embora, eu acabei de perceber que eu me molhei inteiro e não peguei minha toalha. Puts, isso é muito chato. Agora eu vou ter que ir lá fora todo molhado e pegar minha toalha, eu não acredito. Sai daí, Kiko. Pronto, peguei. Posso voltar meu banho. Sai daí, Kiko. O Kiko está aqui dentro do chuveiro, velho. Olha isso. Sai daí, moleque. Ou, sai daí, Kiko. Sai, sai, sai. Sai. Que glória enrolada. Calma aí, Kiko. Uma balançada. Galera chegando. É o peixe. Fala meus coisas, literalmente. Fala meus peixes. Fala meus peixes, porque ele vai ter vários peixes. Fala meu chuveiro. Fala meu chuveiro. Fala meu chuveiro. Cacete. Fala meu chuveiro, por isso que eu demorei. Você reclamou, né? Peraí. Cadê a bola? Moleque, eu comecei o vídeo dentro do chuveiro. Paula falha na mãe de lapidão. Estamos tão distantes. Banda Sexy Love, viado. O quê? Banda Sexy Love. Olha lá, a banda Sexy Love vai vir aqui, ó. Acho que estamos chegando, né? Já está começando a ficar mais bonitinho aqui, ó. A cara do maluco que canta nessa banda, viado. Aqueles cabeludos de tracinha. Tracinha de cabelhado lá, de coroa magrinha, cheio de cordão. É, é. Relojão de ouro. Qual é teu nome? Arielson. Arielson nos teclados. Venha, venha. Nossa, mano. Banda Sexy Love. Cara, Sexy Love. Imagina a cara do maluco. Aí vem Elis, primeira música. Em forró, tá ligado? É uma música da banda, que é a abertura do show. Não, não. É um jogador não, não. É um jogador não, não. Não, é um jogador não, não. Eu não. Eu não. Bate aí, Plim Plim. Pô, aqui no meu carro é emoção. Tem que te enjoar não. Tu vai se querer passar mal, do lado com o freadão e, pum, testa no canto. O joelho do André voando nos quebra-molas. Chegamos aqui no espaço. Um pesqueiro. De cara já tem uma piscina aqui, ó. Vamos ver como é que é o lugar. Proibido entrar com bebidas, proibido ligar de sono. Ah, mas a água... Água é água. Isso aqui não pode bebida ao colho. Tipo Guaraná, hipócrita. É tipo... Você quer subir aqui, tá ligado? Não, passar agora e protetor. Gostei. Maneiro, bonito. Gostei, gostei. Firmar o lago ali pra vocês. Ó o pescador. Gostei, velho. Vim preparado, ó. Dois mulinetes. Estão sempre preparados. Vamos brincar, hein. Pescar umas piranha. Bonito o tanque. Ah, tem lá. Tem um lá, ó. A mala aqui é livre ali. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bonito aqui, bonito. Gostei. Natureza. Que militaria é essa, velho? Ah, tá. Boa sorte. Pô, vai espantar os peixes. Caraca, a grama tá molhada. Chuveu, né? Boa sorte. Tanquezinho maroto. Olha aí, ó. Será que vamos pescar? Será que vai dar peixe? Ó o tancão. Galera toda aí, ó. Reunida. Ó o menino, todo preparado, ó. Já vem de luva. Vem com o marinete, ó. Vara, luvinha. Miguel, vai pescar também, Miguel? Você vai pescar, Guel? Ó o Guel, tá todo estiloso, mano. É hoje. Galera toda aí, ó. Já começando na breja. Vai. Calma aí, o Miguel tá atrás de tu. Dá o primeiro arremesso aí, garoto. Quero ver. Vai, moleque. Primeiro arremesso. Do dia. Vai lá. Pescador raiz e pescador hotel. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Esse aqui é o pescadinho. Vamos ver. Agora é só esperar. Ó o Salim, ó o Salim, ó o Salim, ó o Salim. Vai. Tira a foto, clássica. Salim pescou o primeiro. Vai aí, moleque. Pescador, né, moleque. Pescador, né, moleque. Pescador lá, pá. Salim pescador. Ó, Nath, querendo fazer carinho no peixe, véi. Tira o anzão, Nath, da boca dele. Claro, já deve ter saído quarenta vezes. O Nath fazendo carinho no peixe é melhor. Ó, o André vai arremessar. Fala, meu peixe. Ó o Salim, primeiro peixe, ó. Agora vamos lá. Agora vamos lá. Quer botar o chinelo? Não é, não é, não é, não é, não é, não é. Tem que cuidar. Pronto, já passa embora. É. Eu peguei, já passa embora. Não pode. Viu? Eu trouxe o chinelo. Viu, Miguel? Feixe? É o que? É o que? Deve se dera ficar de casa, ó. Ó o nome desse nome. É o chefe. 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 O chefe. chumbada mais pesada que eu não tô sentindo. Vai nascer tendo pisada já. Olha aí, não tem nem sentido. É, vou botar a chumbada mais pesada. Quer mudar... Botar uma chumbada mais pesada pra ali ficar a escada? É, eu queria, porque eu não tô sentindo. Espera aí. O bicho comeu a minha isca que eu nem vi. Vai professor Andy, professor André, professor da peste, que é ali que pescou e o André que é profissional não pescou, tá vendo? Não, não, não. Seu pai... Salim, seu pai vendeu quantas fazendas pra te ensinar a pescar? Vai pescar não, amor? Olha a calmaria disso aqui, velho. O Miguel já tirou a camisa. Vai, Vênus, pesca o almoço aí, Vênus. Vou botar outra isca aí agora, galera, pra ver se agora a gente fisga. Tem que sair daqui com o peixe, pelo menos. Pelo menos uma fisgada. Tá bravo. Porra, até tira o óculos. Não tá vendo nada, senhor. Pequenininho, né? Vai botar a isca diferente? A isca que você trouxe? Não, eu vou botar a isca mesmo, só que eu vou mudar o modo de usar, porque se tá muito pequena essa chumbada, eles estão... O bicho mordeu que eu nem senti também, velho. A linha tá muito... Tá muito... Não tá esticada, né? Eu não tô sentindo o peso. Conseguiu, Vênus conseguiu. Puxa, Vênus. Segura, segura. Conseguiu. Vai, Vênus. Peraí, cuidado. Olha, filho. Vai jogar? Você tá com o negócio aqui, ó. O outro tava calminho que você pescou. Vai, tira aí, Fernanda. Caraca, eu tenho formigueira aqui mesmo, velho. Parece que eu pisei. Olha lá. Tchau, Vênus. Aê, ó. Caraca, o maior peixe. Bota a mão dele, mô. Bota a mão. Bota a mão. Caraca, o tamanho da boca dele. Vai, mô. Eu tenho pena, gente. Tem que segurar mais em cima. Nunca pegou um peixe vivo, né, Luan? Ficou cansado. Tem que pegar atrás, não pode pegar tudo. Eu sou Nutella, gente. Bota a mão, o bicho, ó. Vai, Mãe. Ai, para! Ai, para! Ai, para! Ai, para! Para! Vai, vai, vai. Cheio de dedo. Viu? Não tem nada mais. Quer que eu tire depois? Agora, tirando a boca. Ai, para! Ai, caraca, eu tô vendo a minha cabeça. Tira, tira. Ai! Só tem pescador maneiro aqui, ó. Salim jogou a... Salim jogou o anzol que arrolar na planta lá e tentando tirar. O outro ali jogou o anzol e carro na árvore. Falei, André, você quer pescar mico? André quer pescar macaco na árvore? Meu Deus do céu. E agora só que pescou. Foi Salim, eu e Vênus. Comeu o Toaís que te deixou na mão, Vênus. Agora, Paulinha, vamos lá. Vê se a Paulinha consegue pegar um peixe. Fala meus peixes. Tá vendo aquela mancha ali, ó? No lago? É tudo peixe aqui dali, ó. Cardume, tudo junto. Vamos lá, Paulinha. Pra que jogar tão longe? Boa, amor! Belo arremesso. Jogar ali naquela mancha ali, ó. Tá cheia. Quer jogar ali, né? Vamos lá, vamos lá. Ah, questão de paciência, gente. Fernando já voltou sem nada. Cara, não. É muito complicado o negócio dele ali. Prefere só a varinha normal, né? Aí eu comei. Caralho. Comeu não, mô. Não, gente. Vai, vai. Olha o som batendo agora. Começando a suagem. É porque ali dá pra ver eles. Qual foi? Jogou onde? Sai do... Sai do cara. Ah, pegou a linha do cara. Ah, pegou a linha do cara. Acho que sua varinha tá muito pra baixo, amor. Xica mais pra você sentir melhor. Isso. Tô nem chegando. Ih, papou a sua. Papou. Papou. Deixa eu agora. Minha vez. L Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um peixe gostoso. Partiu papá. Galera, tudo aqui na mesa aqui já. Eba, chegou papá. Olha que bonito. Bonitinho. Vamos comer. Aí, o bicho agora é tão esperto, né, não? A gente almoçou, voltou do almoço e nada. Eles estão de bucho cheio, está dando comida aí direta. Eles estão comendo, comendo. Não pega nada. Não pega nada. Pior que aquilo aí. Estão tudo lá no meio, velho. Dá pra ver eles nadando por cima. É, eles vêm e sentem beliscar aqui, mano. Cara, tem várias vezes que eles chegam, levam a minha isca embora. Tu nem sinto. E eu nem sinto, é. Mas estou feliz. Primeira vez que eu pesco. Muito bom, cara, isso aqui. Curti. Sorte de principiante. Peguei sete peixes já. Essa semana que a gente vai de bobeira, a gente vai cedinho lá pro Museu da Manhã. Maneiro. Lá tem uns peixinhos maneiros. Ah, que tu foi daquela vez, né? Que tu me chamou, só que eu não vi a mensagem a tempo. A gente vai, leva os mulinetes. Vai maneiro pra caralho. Lá dá pra te levar de mulinetes tranquilo. Vamos lá. Opa! Aí, ó. Caiu. Caraca, estava filmando, velho. Peguei isso. Caiu? Caiu aqui, ó. E tela. Caraca, velho. Bem filmando. E tela, mano. Cê ali não puxou com força a vara. Deixou a vara mole. Tá sem prática de cagar na vara. Se ele não deixou a vara mole, o peixe fugiu. Deixou a vara dura. Calma aí, ó o arremesso, ó. Eita, quase caiu. Quase caiu. Meu nome é Celton Melo. Vamos ver, qual dos três aí, ó. Quem pegar primeiro, o outro paga uma cerveja. Ah, pô. O peixe comeu tudo. Caraca, os peixes já estão ficando tudo gordos, velho. De tota isca que tá levando nossa. Vou sacar não, André. Não vem nada. Já peguei aquela... Não, aqui é o chapéu. Ah, o chapéu. Ai, meu Deus. O espaço que eu fui. Agora sim, virei pescador, ó. Ficou bom, mano? Tô me lembro. Agora sim, pescador. Thumb do vídeo. Tiozão. 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 Tiozão.